Blue Mary é uma das personagens mais queridas de The King of Fighters. E você sabia que Blue Mary quase que não ia entrar no jogo? Ela só entrou através do público, da votação de três revistas. E eu contei essa história no vídeo que eu conto toda a história de The King of Fighters em um vídeo só. Só que Blue Mary tem muita coisa a se falar. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como que foi a criação e a história de Blue Mary. E é agora. Então, bora! A estreia em Fatal Fury Em 1991, a SNK lançava Fatal Fury no incidente mercado dos arcades de luta. O título se mostraria viável na concorrência com Mortal Kombat e Street Fighter. Levando a SNK a lançar uma sequência logo no ano seguinte. Com mais lutadores. Inclusive, uma personagem feminina. A famosa e curvilínea Mai Shiranui. Ainda houve um título que era uma versão atualizada desse jogo. Chamada Fatal Fury Special. Além da SNK finalmente lançar, em 1995, o Fatal Fury 3. Dando sequência ao que já era uma franquia. O jogo trazia um punhado de novos personagens. Porém, nenhum deles se destacou em popularidade. Como a nova personagem feminina da franquia. E nosso tema do vídeo de hoje. Mary Ryan. Sim, é da Blue Mary mesmo que estou falando. Você não achava que o nome de batismo da moça era Maria Azul, não é mesmo? Mas já já eu chego nesse codinome. Primeiro, vamos investigar o seu desenvolvimento. Os produtores queriam uma personagem feminina. E foram novamente buscar inspiração em Dragon Ball. Digo novamente, pois os personagens Tong Fu Rui e Jin Chourei. Lembram bastante o Mestre Kami. E o Vegeta do mangá de Akira Toriyama. Apesar dos desenvolvedores nunca terem admitido publicamente a influência. Porém, no caso de Mary foi diferente. Segundo uma edição da revista Neo Geo Freak. A inspiração visual para a personagem foi mesmo Android 18. Do mangá Dragon Ball. O que parece até óbvio. Depois que a gente já sabe, né? Para o seu estilo de luta. Foi escolhido uma arte marcial. Que é uma das mais populares. O Sambô. Que é uma sigla para algo que em russo. Significa autodefesa sem armas. Essa arte marcial. Foi desenvolvida no início do século XX. Na antiga União Soviética. E emprega características de Westling. Judô. Luta livre. E várias outras artes marciais. Envolvendo agarramentos. Golpes traumáticos. Com socos e chutes. E algumas modalidades. Não seria a primeira. Nem a única vez que essa luta. Apareceria nos games. O grandalhão Zhang F. De Street Fighter. Tinha alguns de seus movimentos. Inspirados nessa arte marcial. Além de Cyrax de Mortal Kombat. E futuramente Abel de Street Fighter 4. E Sergei Dragnov. Na série Tekken. Porém no caso de Fatal Fury 3. Incluir uma personagem lutadora de Sambô. Implicaria algumas dificuldades na produção. Criar com realismo os agarrões. Nas animações de Sprite de Mary. Foi custoso para a tecnologia da época. Na verdade. A equipe de desenvolvedores. Tinha pouca informação. Sobre esta arte marcial. O desenvolvedor Yasuki Yoda. Conta que o designer. Yuchiro Soeda. Que trabalhava na personagem. Usou ele como cobaia. Para demonstrar alguns golpes. O que lhe garantiu algumas dores no pescoço. Desenvolvido um visual. Em estilo de luta. Faltava mais da personalidade. E da história pessoal da lutadora. Colorindo a Maria Azul. Mary Ryan. Nasceu nos Estados Unidos. Em 4 de fevereiro de 1973. Numa família envolvida com artes marciais. Ela era neta de Tatsumi Suo. Um dos mestres de Gizzy Howard. Ela estava envolvida com o governo. E com o serviço secreto americano. Seu pai trabalhava no serviço secreto. Enquanto Kevin Ryan. Um parente distante. Era um oficial da SWAT. E apareceria no jogo Garou Mark The Wolves. Num meio familiar envolvendo artes marciais. Polícia e serviço secreto governamental. Não é de se estranhar que esses temas. Ajudassem a moldar o caráter. As aspirações. E as habilidades da jovem. Desde criança. Mary treinava artes marciais. Porém uma influência definitiva. Chegaria na vida da moça. No seu aniversário de 20 anos. Na ocasião. Ela foi apresentada a Butch. Parceiro do seu pai no serviço secreto. Mary passaria a admirar a competência. E comprometimento de Butch com seu serviço. Admiração que logo se transformaria em paixão. Os dois começaram um relacionamento. E passaram boa parte do seu tempo livre. Treinando artes marciais. Foi Butch quem treinou Mary no sambô. E a ajudou a dominar esse estilo de luta. Presenteando-lhe ainda com a sua famosa jaqueta de couro. Porém como já dizia um famoso esquete de humor. A vida é uma caixinha de surpresas. Em breve Butch e seu parceiro de serviço. O pai de Mary. Seriam designados para proteger o presidente do país. Durante um desfile oficial. Um ataque terrorista ocorreu. E ambos acabaram perdendo a vida. Mary de súbito. Se viu completamente sozinha. Com exceção do seu fiel companheiro. O cachorro Eton. A perda súbita e a solidão. Lançaram Mary Ryan. Numa longa depressão. A moça não sorria. E quase não saia de casa. A não ser para afogar as mágoas. Num drink no famoso pau pau café. Em Salt Town. Enquanto ouviam blues. Foi lá que surgiu seu codinome. Um dos bartenders frequentemente. Preparava um drink especial para ela. Era um coquetel que a fazia lembrar-se de Butch. E tinha uma característica especial. A bebida era transparente. Porém se olhada na perspectiva de quem bebe. Era um azul misterioso. O bartender batizou a bebida de Blue Mary. Associando com a cor melancólica da personagem. E o blues que ela ouvia. Lembrando que essa associação entre azul e a melancolia. É tão comum na língua inglesa. Que a palavra blue pode significar tristeza. Além do nome da cor. Mas com o tempo Mary foi lidando com as perdas. E se tornando apta a voltar a sorrir. E retornar a sua vida. Ela decidiu usar suas habilidades. Para se tornar detetive particular. Usando sempre a jaqueta que Butch lhe presenteara. E o comprometimento que aprendera dele. Mary tinha índole amigável e animada. Mas sempre colocava o serviço antes de tudo. Assim com sua jaqueta. Sua motocicleta. E a fiel companhia de seu cachorro Etton. Ela partia em busca de serviços. Usando a alcunha inspirada no drink. Que fora seu companheiro. Nos momentos de depressão. Blue Mary. É nesse contexto que a personagem se insere. No enredo de Fatal Fury 3. Pela primeira vez na franquia. A trama não girava em torno de um The King of Fighters. Uma série a parte surgiu. Focada no torneio. Começou como crossover. De várias franquias da SNK. E teve muito sucesso. Assim deixando para The King of Fighters. O torneio de mesmo nome. Fatal Fury 3. Tinha que buscar outro tema para seu enredo. Dessa vez a trama girava em torno da busca pelos pergaminhos Jin. Antigos artefatos capazes de garantir imortalidade. Mas que só poderiam ser reunidos pelo lutador mais forte. Blue Mary. Então com 22 anos. Foi contratada para investigar rumores. Sobre artefatos misteriosos em Soundtown. Que eram esses pergaminhos. Na investigação. Mary acabou cruzando o caminho do lobo voraz de Soundtown. Terry Bogart. Percebendo que ele também estava em busca dos artefatos. Mary decidiu interrogá-lo. O que não ocorreria sem luta. No duelo. Mary percebeu. Que subestimaram a Terry. E ambos notaram que teriam mais a ganhar trabalhando juntos. Então partilharam as informações que tinham. E se dividiram. Partindo em direções opostas. Para cobrir mais terreno. Mary acaba descobrindo. Que dois irmãos chineses. Descendentes da dinastia. Que originalmente produziu os pergaminhos. Haviam contratado o criminoso Ryud Yamazaki. Para reunir os artefatos. Mary acaba por fim encontrando e derrotando Yamazaki. Que contudo consegue fugir. O vilão Gizzy Howard consegue reunir os pergaminhos. Para descobrir que na verdade. Eles são apenas pergaminhos comuns. Porém. Devido a lenda em torno deles. Se tornariam disputados. A ponto de apenas alguém. Que se tornasse um guerreiro imbatível. Pudesse reuni-los. Assim Gizzy satisfeito. Em saber que é o melhor. Ordena que seu capanga Billy Kane. Destrua os artefatos. O final do jogo de estreia de Mary. Pode ser um anticlimax. Porém a personagem. Cumpriu as expectativas. De seus desenvolvedores. Se tornando bastante popular. Enquanto dentro da história. Seu encontro com Terry. Gerou uma amizade. Que a fez se juntar a ele. Na luta contra Gizzy. Quando o vilão é finalmente derrotado. Em Hellbound Fatal Fury 2. Blue Mary tira merecidas férias. E é vista se bronzeando no seu final. Porém. Em breve. A detetive estaria de volta ao seu trabalho. Blue Mary. No The King of Fighters. Com a série KOF ganhando cada vez mais popularidade. A SNK voltou sua atenção para ela. Adicionando em seus jogos. Vários personagens de outras franquias da produtora. Blue Mary não apareceu nos primeiros KOFs. Pelo menos não como personagem jogável. Pois os mais atentos. Podem encontrá-la no cenário do Japão. De KOF 95. E no cenário do time Fatal Fury. Em 96. Foi apenas no 97. Que Blue Mary estreou como personagem jogável. E veio pelas mãos de seus fãs. A SNK através de votações em 3 revistas. Famitsu. Neo Geo Freak. E Gamest. Permitiu que os jogadores. Escolhessem 3 personagens. Para formar um especial team. Blue Mary foi a mais votada. Seguida de Yamazaki. E Billy Kane. Mas espera. Como explicar Blue Mary. No mesmo time que esses dois. Depois do que aconteceu em Fatal Fury. O enredo criado. Foi que Blue Mary. Recebeu de um cliente misterioso. A missão de investigar o poder de Orochi. No torneio. Enquanto observava Yamazaki de perto. Esse tipo de coisa. Foi muito frequente nas franquias da SNK. Para justificar as inclusões. E ressurreição de diversos personagens. Os desenvolvedores tiveram que criar. E reformular enredos. Às vezes forçar a barra. Criando na prática. Um multiverso. Com linhas do tempo complicadíssimas. Ao fim do torneio. Blue Mary descobre. Que Yamazaki. Fugiu mais uma vez. E era um hakeshu. Membro do clã de Orochi. Contudo. Sua loucura o permitiu resistir. A dominação de Orochi. E ele se recusou a cooperar com a entidade. Mary também descobriu. Que o seu cliente. Era na verdade. Um dos homens de Gizi. E ela. Sem saber. Estava trabalhando para o vilão. Mais um final. Nada empolgante para a Blue Mary. Mas no encerramento do time Fatal Fury. Ela é vista se despedindo de Terry. Que a presenteia com seu icônico boné. Selando mais uma vez. A amizade. E o clima de interesse amoroso. Entre os dois. Nos jogos seguintes. Ainda que frequentemente em times diferentes. Mary e Terry. Sempre demonstrariam essas inclinações. Um para o outro. Em seus finais. E cumprimentos iniciais. Antes de duelarem. Mesmo Etton. O cachorro de Blue Mary. Pode ser flagrado. Interagindo com Orochi. O macaquinho de Terry. Durante esses encontros. E é Blue Mary que faz Terry. Entrar no torneio novamente em 99. Ela o avisa. Que o cartel Nestes. Que estava agindo em Saltown. Era quem estava organizando o torneio. E ambos participam para investigar. Porém em times diferentes. Mary se junta a King. Shang-Faik. E Kasumi. Porém as investigações. São pouco frutíferas. E o time das mulheres. No Coffee 99. Acaba lavando os pratos. Para pagar a conta de um restaurante. No torneio seguinte. O Coffee 2000. Blue Mary participa novamente. Para continuar a sua investigação. Porém finalmente no time Fatal Fury. Junto com Terry. Andy. E Joey. Os esforços conjuntos. Dão resultado. E eles conseguem descobrir mais sobre a Nestes. E suas intenções. Porém ao final de uma explosão. Acaba deixando Saltown em escombros. E Terry desaparecido. Parecia que Mary mais uma vez. Tinha perdido um ente querido de forma trágica. Mas Terry a reencontra. Durante uma de suas missões. E no torneio seguinte. Eles participam novamente. Dispostos a acabar com a Nestes. E dessa vez de uma vez por todas. O que acaba sendo feito por outros lutadores. Porém ao fim. Vemos Mary se preparando para sair com Terry. Enquanto pensa que deve ao seu novo parceiro. Toda a confusão com a Nestes. A partir do Coffee 2003. O enredo da franquia passa a girar em torno daqueles do passado. Equivalente ocidental aos hakexus de Orochi. E Blue Mary estava lá mais uma vez para investigar. Formando o time com Mai e King. Depois de conversar com as duas. Enquanto bebia num bar. Ao fim. Ela se separa das companheiras. Para continuar o seu trabalho sozinha. Mas em Coffee 11. Volta para mais uma etapa séria da investigação. Dessa vez junto com a agente Vanessa. E lutador Ramon. Cooperando também com Hayden. E seus mercenários. A partir daí. Blue Mary só voltaria no Coffee 14. Como personagem de DLC. Sem grande participação no enredo. Mas com motivações especiais. Em relação a alguns personagens. Mas Blue Mary ainda voltaria a série. O futuro de uma ótima personagem. Blue Mary é considerada uma ótima personagem. Em vários aspectos. Com jogabilidade muito boa. Explorando situações de proximidade. Bloqueios. E anti-ataque aéreos. O único ponto fraco. É a ausência de projéteis. Que alcançam um inimigo distante. Mas ela compensa com seu movimento slicer. Capaz de lançar inimigos a certa distância. Quem sabe jogar com Blue Mary. Consegue apelar bastante. Sua aparência e seu estilo. São bons de um jeito que dificilmente sai de moda. Contando inclusive. Com várias variações mais extravagantes. Como a sua versão alternativa. Em Coffee Maximum Impact. Ou os cabelos mais longos. Numa ilustração de Garou Mark the Wolves. E Blue Mary ainda guarda segredos. Como um lado sombrio. Que se manifesta na segunda personalidade sádica. Que se diverte ao quebrar ossos. Ou pisotear inimigos. Essa versão perversa. Foi chamada de EX Blue Mary. Numa versão japonesa de Reabout Fatal Fury Special. E é aludida pela personagem em algumas de suas falas em jogos posteriores. Outras curiosidades sobre Blue Mary. São seus hobbies e gostos. Apesar de gostar de cachorros. Mary detesta gatos. E pessoas relacionadas a eles. E além da grande habilidade com sua motocicleta. Mary ainda é uma boa jogadora de beisebol e cantora. Existe uma canção em que sua dubladora. Harumi Koma. Dá a voz da Blue Mary. Cantando ela mesma seu próprio tema. Blue Mary's Blue. A última aparição de Blue Mary. Foi o seu recente trailer. Confirmando-a no The King of Fighters 15. O hype para jogar com ela no novo game. Já é grande. Só resta esperar que a SNK. Traga de novo. Seu doguinho Eton. Desaparecido desde Coffee 14. E será que ela e Terry. Vão finalmente assumir um relacionamento. É esperar para ver. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com a Blue Mary. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Mary Ryan. O nome verdadeiro da Blue Mary. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.